Ué! 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 Oh, minha querida Maria Leopoldina, nosso filhinho finalmente nasceu! Este será o Pedrinho 2.0! Caraca, eu sou filho de Dom Pedro I e Maria Leopoldina? Ih, moleque, a minha infância vai ser brabíssima, rapaz! Vai ser sim, filhinho, uma pena que justo está na hora de mamãe morrer. Pera, quê? É isto mesmo, até nunca mais! Ah, mamãe? Oh, meu Deus, que lástima! Não aguento-me de tristeza, vou até o bar da esquina para comprar alguns cigarros. Mas papai, você nem fu... Caraca, começamos bem, hein? Bora, bora, Pedrinho, eu como tua madrasta agora vou te colocar para estudar, moleque! E bora logo que agora é hora da tua aula de alemão, de italiano, de francês, de latim, de italiano, de hebraico e tupi-guarani! Ô, dona Amélia, não tem como a gente ir com mais calma, não, eu só tenho 8 anos, pô! Vai contrariar a tua madrasta? Ou tu vai querer bater um papim com a palmatória? Ai, saudades de papai... Também tenho saudades do teu pai, aquele gostoso... É isso, mulher, tô aqui, viu? Pedro! Ih, Rogerinho, se liga só, cara, esse aqui é ou não é o filho do imperador? Pode crer, Cleitinho, o pivete tem 8 anos e tá achando que pode governar um país inteiro, é mole um negócio desse? Aí, pentelho, tá querendo pagar de imperador, é? Então manda um conhecimento digno de imperador aí, quero ver! A lei dos soberanos, o amor do povo, o bem público e o interesse geral da sociedade, deve ser a lei imutável e universal dos soberanos! Que que significa soberano? Aê, Pedro Pedrinho Pedrão, hein? Como é que cê tá, menino? Tá crescido, hein? Acho que já tá na idade pra governar! Idade pra governar? Tá de brincadeira, Antônio Carlos? Eu só tenho 13 anos, cara! Ô, menino, tu ainda não atingiu a maioridade, mas a gente dá um jeito! Ou melhor, um golpe! Um golpe? É, é só um golpezinho da maioridade, Pedrinho, mas isso não tem nada de mais, até porque o mais importante é que tu já tá com vontade de governar! Pô, vontade, vontade assim não é exatamente o que eu tenho, quer dizer, tenho muita, muita vontade, muita vontade de governar, por mim já colocava coroa na cabeça agora! É isso aí, garoto! Então cola junto! Como assim? Cola pra onde? E nós declaramos então, na Capela Imperial do Rio de Janeiro, que Pedro de Alcântara, José Carlos Leopoldo, Salvador, Francisco Javier de Paula, Leucádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga de Bragança e Bourbon, seja coroado como o Imperador do Brasil! Ałao aí! Viva o Imperador! Viva o Imperador! A eee! Viva o Imperador!